A autólise é um método de pré-fermentação que consiste em deixar descansar a massa antes da sova usando só farinha em água. Calvel foi o pioneiro na ciência da panificação e fez várias experiências com vários avanços, inclusive sobre autólise. Ele descobriu que quando a gente misturava farinha em água e deixando 20 minutos de descanso, a massa ganhava extensibilidade e um potencial para maior absorção de água. Mas afinal, o que é autólise? A autólise é o processo pelo qual a gente coloca farinha e água antes de iniciar o processo de panificação e o objetivo dela é deixar a massa mais macia, elástica, pré-disposta à maior absorção de água. Ou seja, pensou em fazer pão de auto-hidratação? Faz autólise. Além do mais, a autólise tem outras vantagens como, por exemplo, a melhora da estrutura do pão. Permite um miolo mais macio, airado, interfere inclusive no aroma e no sabor e na validade do pão. Você sabia disso? Mas quando a gente deve utilizar autólise? Normalmente, nós costumamos fazer autólise em todos os preparos de pães do tipo sourdô. Massa enriquecida, por exemplo, com brioche, a gente não utiliza porque não usa água. Na Artesanos, a gente faz autólise de mais ou menos de uma, duas horas, não mais do que isso. E eu não acho interessante e nem vejo benefício em autólise com períodos maiores. Vou dar exemplo. Eu fiz autólise de 4, 6, 8, 10, até 12 horas e em nenhuma delas eu vi benefício. Todas elas a massa já estava um pouco degradada. Então, eu acho que o período mínimo de autólise que é recomendado até por calvéu é de 15 a 20 minutos para você já ter um benefício da própria autólise. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, onde eu tenho duas massas. Uma delas eu fiz uma autólise de 30 minutos e a outra eu não fiz autólise nenhuma. Eu só misturei a farinha e a água. E vocês vão ver a diferença dessa massa durante o processo. Outra coisa, eu já escutei algumas pessoas falando sobre fermentólise como se fosse uma técnica revolucionária. Autólise, farinha e água. Fermentólise, eu não sei o que é isso. Honestamente, para mim, se você jogar fermento na autólise, você já iniciou a fermentação. São coisas distintas, não adianta a gente querer inventar muita moda. E eu quero saber o seguinte, você já usou autólise? Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi o seu resultado.